A paz do Senhor, irmãos, é um motivo de alegria, né, dar continuidade a esse trabalho aqui, onde, no dia 7 de abril de 2013, onde estamos aqui na esquiva do Geraldo, né, foi um convite lançado pelo irmão Batista, que mora aqui, junto com sua esposa, né, seus familiares, nesse lugar abençoado, onde Deus tem feito grandes coisas, e estamos aqui presentes, né, neste local, para testemunhar o que Deus tem feito na vida de muitos, né, na vida daqueles que estavam perdidos e foram transportados daquele lugar de dor e tormento, né, para ter uma vida em comunhão com Cristo. Eu sou a porta, diz o Senhor Jesus, e aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora, porque Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. O Senhor tem planos de salvar o homem, de tirar o homem das garras de Satanás, de mudar a sua história, de pegar o vaso quebrado e transformar em vaso novo. Eis que vos digo, está lá escrito em João, capítulo 4, versículo 35, e o Senhor quer falar contigo nesta manhã. Eu creio que tudo que Deus fala é verdadeiro, porque o Espírito Santo de Deus vive e é verdade pura, irmãos. E nesta manhã, o irmão Juracir está aqui, conosco, na Estrela do Geraldo, onde era um homem escravizado pelas mãos do inimigo, um homem que tem um grande testemunho para contar dos feitos que Deus tem feito em sua vida. Irmão Juracir era um homem que morou muitos anos, lá no bairro de Madacaru, onde ele tinha oito terreiros de Umbanda, também no bairro Alto do Mateus, é um homem bastante conhecido naquela região. Mas era um homem, irmãos, que eu digo com a maior certeza do mundo, não tinha paz de espírito, não tinha comunhão com Deus. Por que, irmãos? Porque ele praticava as coisas que não eram do agrado do Senhor. Ele era um homem escravizado pelo diabo, mas quando o homem passa a ter comunhão com Deus, quando o homem passa, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Quando o homem passa a ter conhecimento da palavra de Deus, e que ele é liberto, ele muda a sua vida totalmente. Então, Deus fez isso com o irmão Juracir. O irmão Juracir foi ao encontro do Senhor, porque ele não aguentava lá no mundo o sofrimento que ele passava. Ele foi humilhado, ele foi enganado, viveu num mundo de mentiras. O mundo é enganador, o mundo é traiçoeiro, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E nesta manhã, o irmão Juracir se encontra aqui na estiva do Geraldo para contar um pouco do seu testemunho do que Deus tem feito em sua vida. Eu chamo o irmão Juracir para que ele venha dar testemunho de vida pura do que Deus fez em sua vida. Graças a Deus, irmão, quero saudar o irmão com a paz do Senhor. Eu quero dizer ao irmão que é motivo de alegria eu estar aqui em um lugar que eu não conhecia, mas hoje eu conheço a nova família em Cristo Jesus. Eu quero dizer ao irmão que antes eu era cavaleiro do cão e hoje eu sou saudade de Cristo, porque Deus me tirou desse sofrimento, assim como disse o irmão João, Deus me regatou dos pecados, das trevas, da mão de Satanás e me trouxe para a luz. Que esta paz hoje eu tenho com o Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que eu era um macumbeiro, eu era dono de oito terreiros de macumba, entre Padre Zé, Mandacaru, Alto, Bom Mateu, mas eu tinha Jesus no meu coração. E hoje, graças à paz de Deus, eu estou aqui com os irmãos, porque hoje eu não sou digno de estar aqui, junto de vocês, mas Deus faz assim. Deus tira o homem lá do fundo do poço e traz aos braços dele, assim como vai trazer muitas vidas através de mim. Porque, irmão, eu venho no dia do casamento de 21 anos, sou pai de quatro filhos, mas tinha casa para morar, tinha carro, mas não tinha Jesus. Hoje, nada eu tenho, mas tenho Jesus no meu coração. Eu confesso, irmão, que eu tinha raiva e ódio de crente. Quando chegava o crente, no dia de domingo, a tarde, evangelizando, que passava em frente ao terreiro meu, ali eu pegava um cachimbo com sete canudos e começava a dar de fumaçada nos crentes, pensando eu que estava abafando. Mas aí eu estava, irmão, era sendo vigiado por Deus, porque aqueles crentes que eram na minha casa já continuavam de joelho no chão, pagando preços pela minha vida, orando para Deus ter misericórdia de mim. E nesse momento, com várias orações, Deus fez o separamento desse casamento bagunçado, desse casamento da Umbanda, e me trouxe aos caminhos do Senhor. Me deu uma peça, com mais de 30 anos de evangélica, que hoje a minha esposa é a minha mãe da fé. Eu vivia bebendo, vivia dançando, praticando coisas que não deveria praticar. Um dia 8 de dezembro, eu saí da minha casa, vai à praia, para ver aquela festividade do diabo ali, com o nome de evangélica, e achava um desafiante. Um grande homem ali, assentado na casa da praia, e dizia a ele, você tem coragem de tomar 7 garrafas de cachaça, e não ficar vivo. E eu aceiti o desafio. O diabo procurou-se em mim, e eu tomei essas 7 garrafas de cachaça. E quando terminei, fiquei em pé do jeito que estou aqui. E lembrando também, essas 7 garrafas de cachaça, cada garrafa de cachaça que eu tomava, ficava um ponto preto, e um ponto vermelho, cruzado em cima da boca da garrafa. Mas hoje, graças a Deus, isso foi obra do cão, e hoje eu sou o cavaleiro do Senhor Jesus. Estive agora, em Pato Sousa, Cajazeiro, Pobal, no avanço missionário, conhecendo a nova família em Cristo Jesus, e levando esse testemunho, para quem não tem. Para isso, para a honra e glória do Senhor Jesus, o diabo, ele se levanta contra as nossas vidas, mas ele se levanta para cair. Porque através de jejum e oração, é que Deus tem feito milagre, aqui na terra. Neste momento, eu quero agradecer, essa única oportunidade, em nome de Jesus, que é de Deus, irmão, que deixe o teu abraço, aqui na estiva, e vou voltar a esse monte maravilhoso, para participar de coisa mais importante, que Deus tem feito nesse lugar. Agradeço essa rica oportunidade, e quero passar, de novo, o irmão João, para ele dar o ponto final, em nome de Jesus. Está vendo aí, amados, o que é que Deus faz na vida de um homem destruído? Jesus Cristo vive. O Espírito Santo de Deus, Ele está vivo 24 horas. Ele não dorme, não tosquelejará o guarda de Sião. E Deus é aquele que muda a história do perdido. Deus é aquele que vai lá, arranca das garras de Satanás, tira do poço do pecado, da pundridão do mundo, para transformar e limpar a sua vida. Testemunho tremendo do irmão Juracir, um homem que vivia perdido, um homem que sentava em mesas de bares, fazendo a vontade do diabo. E eu quero dizer, neste momento, irmãos, que eu também participei, porque aquele homem que vive, numa mesa de bar, bebendo, uma mesa cheia de garrafa de cerveja, achando que aquilo ali é um troféu, que é uma coisa bonita, que é bênção para a vida dele, eu quero dizer, é um grande engano, aquilo tudo é mentira, aquilo tudo é podre, é imundo, porque pertence a Satanás, são pratos e lentilhas, que levam o homem à morte eterna, mas Jesus Cristo, glória a Jesus, ele veio, com essa intuição, de tirar e salvar o homem do pecado, de desfazer as obras de Satanás, na vida do homem, e com Juracir, não foi diferente, você que acha que a sua vida, não tem jeito, você que acha que é lésbica, é homossexual, assassino, drogado, ladrão, salteador, não, aquele ladrão, que estava lá, de lado de Jesus, quando Jesus foi crucificado, ele disse, Senhor, lembra-te de mim, ainda hoje, no teu paraíso, e Jesus disse, olha, tu estarás comigo, ainda hoje, no paraíso, foi instantâneo, glória a Jesus, e com você, não é diferente, porque Deus ama o pecador, ele abomina o pecado, louvado seja Deus, mas ele é aquele, que ama tanto o pecador, porque uma alma para Deus, tem mais valor, do que todo o ouro da terra, você que está, vendo este vídeo, entregue sua vida a Jesus, não procure porta A, porta B, porta C, não, procure a porta, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que vier, e passar por mim, salvar-se-á, então a porta é Jesus, amado, não adianta você procurar o candomblé, não adianta você procurar, certas doutrinas, de homens, que tem por aí, doutrinas, que são diabólicas, muitas doutrinas, que falam a palavra de Deus, mas realmente, não é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, é aquele que, muda a vida do homem, muda a situação do homem, quando Deus entra, num lar destruído, um lar que tem, o dono da, daquela casa, família, que está tudo destruído, ele faz tudo novo, porque ele é especialista, em mudar, a situação, da vida do ser humano, Deus, é aquele que pode em todas as coisas, Jesus, é aquele que quer ir lá, para mudar a tua vida, e mudar a tua história, eu agradeço demais, por esta oportunidade, e creio que muitos que vão ver este vídeo, a semente vai entrar no seu coração, e ela vai brotar, para a glória de Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando a todos, amém?